Vou começar falando aqui com a Nayara Moura, a Nayara está acompanhando, né, foi preso, foi preso aqui na cidade de Nerópolis, na região metropolitana da capital, o ex-senador por Roraima, apontado como mandante do assassinato da ex-mulher, então ele foi preso em Nerópolis, né, ele que vinha sendo caçado aí pela polícia de Roraima, teve a prisão decretada, suspeito de ter encomendado a morte da mulher, né, e a Nayara vai trazer informação, ele foi transferido para a delegacia de capturas aqui na capital, Nayara Moura, muito bom dia pra você. Oi, Loares, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham, isso mesmo, Loares, como você falou, ele veio aqui pra delegacia de capturas, vai ficar custodiado do Estado até que a polícia civil de Roraima venha buscá-lo, eu perguntei sobre o prazo disso, né, quanto tempo deve demorar, a polícia civil não soube me falar aí qual seria o prazo, inicialmente ele iria pra homicídios, mas acabou sendo preso aqui na Decap e vai ficar sob a custódia do Estado de Goiás até que a polícia civil, como eu disse, de Roraima venha buscá-lo e não existe um prazo ainda correto pra isso. Só pra lembrar, ele foi preso em Nerópolis durante uma operação da polícia civil em conjunto também com a polícia civil de Roraima, lá em Roraima a polícia conseguiu achar um dos executores desse crime, mas o executor mesmo, o que teria matado a ex-mulher do ex-senador, ele ainda não foi capturado, viu, Loares? O ex-senador Teomário Mota, ele é suspeito de ter mandado matar a mulher, a mãe da própria filha, em setembro desse ano, por quê? No ano passado ele foi acusado por essa filha de 17 anos de ter abusado dela durante um passeio do Dia dos Pais e a ex-mulher dele, Antônia, o nome dela, né, era o nome dela de 52 anos, era a principal testemunha desse caso, inclusive ela ia passar por uma audiência, ela ia depor contra o ex-senador dois dias antes de ter sido morta, por isso que ele foi também apontado como mandante desse crime, já que vários indícios, como uma moto que foi comprada pelo executor, pelo sobrinho dele, liga, né, o ex-senador a esse caso e também a participação de uma assessora de imprensa dele que teria ocultado essa moto, a moto usado durante o crime, essa mulher que foi morta aí com vários tiros, uma execução, o Loares. E aí, desde então, desde setembro desse ano, o ex-senador, ele segue foragido até ser capturado, então, pela polícia de Nerópolis, foi uma ação conjunta também com a polícia aqui de Goiânia, o delegado responsável ali em Nerópolis participou, mas quando ele veio pra cá, como eu disse, ele só fica sob a custódia do Estado, nenhum delegado responde por esse caso, porque esse caso não vai ser investigado aqui e só aguardando a polícia civil lá de Roraima. Só lembrando que o ex-senador, ele foi senador em 2014, ficou aí durante um tempo, ele tá na carreira política desde 2007, ele tentou reeleição em 2018, mas não foi reeleito, então, o ex-senador Teumário Mota, ex-senador de Roraima, segue preso aqui na Delegacia de Capturas de Goiânia. O Loares. Agora, o Nayara, em Nerópolis, por que Nerópolis? Ele conhece alguém lá ou ele tava passando por lá? A polícia conseguiu dizer o porquê que ele escolheu Nerópolis pra se esconder? O Loares, informações extra-oficiais que a gente conseguiu obter através de pessoas que não querem ser identificadas, disseram que ele teria um relacionamento com uma pessoa em Nerópolis, que ele teria uma namorada ali em Nerópolis e estava escondido na casa dela. Não se sabe se é uma namorada recente ou se ele já teria alguma relação com essa mulher já há um tempo, porque ele era casado. Ele era casado com uma médica, na qual ele não tinha filhos com essa médica, não era a ex-mulher que ele mandou matar. Ele teve um relacionamento com a ex-mulher, foi casado durante o período, teve uma filha que é essa de 17 anos, separou, e tempos depois ele casou com uma médica com quem ele segue casado agora. Só que essas informações extra-oficiais chegaram até a nossa equipe, dizendo que ele teria um relacionamento com uma mulher que mora em Nerópolis, e isso chegou, a polícia conseguiu investigar isso, por isso que conseguiu chegar até a casa dessa pessoa que fica em Nerópolis então. Isso não está confirmado. Como eu disse, uma testemunha que não quis se identificar, acabou passando essa informação para a nossa equipe, Loares. Só para você entender a história, segundo a investigação da polícia de Roraima, e também nós tivemos acesso ao mandado de prisão expedido pela justiça lá de Boa Vista, é de que ele teria contratado, através de assessores ali, contratado pistoleiros para matar a ex-mulher com quem ele tem uma filha. Agora, a informação é de que esse crime teria sido encomendado por causa da denúncia feita pela filha, de que teria sido abusada pelo próprio pai, né Nayara? Isso mesmo, Loares, quem teria participado? Um ex, na verdade, assim, um braço direito dele, que seria o sobrinho dele, ele teria sido executor, teria contratado, mas estaria ali no momento do crime. Como que tudo começou? O ex-senador, o Teumário, ele foi passear com a filha de 17 anos, no ano passado, no Dia dos Pais, em agosto de 2022. Na ocasião, ele teria pegado a filha na casa da mãe, e foi para um passeio do Dia dos Pais, até então tudo normal, até que ele tentou abusar dessa menina, passar a mão nas partes íntimas dela, tentou tirar a roupa dela, inclusive, na época, segundo relatos da própria vítima, ele teria escondido o celular dela para ela não buscar ajuda. Quando ela chegou em casa, claro, aterrorizada, com muito medo, imediatamente ela contou para a mãe o que tinha acontecido. As duas foram até a delegacia da criança e do adolescente e prestaram uma denúncia. Ela tinha uma medida aí contra o pai, inclusive ele não podia se aproximar dela durante 500 metros, e aí o processo foi rolando. Só que agora ia ser a fase final desse processo, ia chegar até a fase do julgamento dele, se ele ia ser julgado, se ele ia ser preso por esse crime. E quem era a testemunha-chave era justamente a mãe, a ex-mulher dele, que ia depor o Loares dois dias depois do crime, só que ela foi morta dois dias antes, então, desse depoimento. Por isso que ele foi apontado como sendo o principal suspeito. E várias provas ligam a ele a esse crime, a compra da moto, enfim, várias outras provas que acabam ligando o ex-senador a esse crime. Ele seria, então, o mandante do assassinato da ex-mulher. Isso para abafar o processo contra abuso sexual e estupro da própria filha, Loares. E a informação é que ele chegou aqui em Goiás na quinta-feira, dia 26, né? Estava escondido nessa casa na cidade de Nerópolis. Ele teria saído em Roraima de avião. De avião ele foi para Brasília e de Brasília ele seguiu para Nerópolis de carro. Teria chegado em Nerópolis na quinta-feira, dia 26, né? E teria ido para a casa dessa mulher que, como informações extra-oficiais, dão conta de que seria um amante, uma companheira dele, alguma namorada dele. Então, e o curioso que chama a atenção é que avisado, né, a polícia, os policiais militares foram até essa casa e ficaram lá, né, fazendo monitoramento. Quando os policiais estavam lá, quem chega? Esse cidadão que acabou sendo preso e agora está na delegacia de captura. Deve ser recambiado, como eles dizem, para Roraima, onde era procurado e vai responder por esse processo. Obrigado aí, Nayara Moura, trazendo as informações sobre essa prisão para você.